confirmando sete vinte e sete neste sábado e domingo respectivamente dois e três e setembro Caicó vai cedear o congresso estadual da renovação carismática católica toda a programação vai acontecer no ginásio poliesportivo da ilha de Santana com programação para crianças e adultos teremos shows religiosos celebração de missas palestras dentre outras atividades para falar um pouco sobre esse congresso estadual a gente conversa agora com Danilo Aquino ele que tá aí na colaboração do evento Danilo bom dia seja bem-vindo aqui ao nosso panorama noventa e cinco. Bom dia Marcos Jantas bom dia a todos os ouvintes né da rádio rural sempre é uma alegria né estar aqui no programa para falar né dos nossos eventos aqui da nossa renovação carismática católica. Primeira vez que Caicó cedia o congresso estadual da renovação carismática? Não Marcos Jantas já teve outras edições né que também Caicó eh pôde sediar né o nosso congresso estadual. Qual a importância de um evento como esse pra Caicó e pro seridor? Bom então o congresso estadual como o próprio nome diz né estadual ele vai contar com a participação de todos os grupos de oração né do nosso estado né das três dioceses né a diocese de Natal né de Mossoró e a nossa diocese de Caicó. Então vai ser um evento que além né de fortalecer os grupos de oração já existentes né ele também propicia que outras pessoas também tenham uma experiência com a espiritualidade da renovação carismática católica. Nós que trabalhamos né bastante a questão do batismo no Espírito Santo então a vivência dos carismas né então nós também queremos através desse congresso fazer com que outras pessoas também possam experimentar desse mesmo batismo do Espírito Santo. E a programação começa de que hora sábado? Então sábado né nove horas de amanhã tá começando com credenciamento certo nove horas de amanhã é às dez e meia né dez e trinta vai ser a abertura da do congresso com a santa missa certo santa missa às dez horas e aí vai seguir a programação né meio dia será o almoço certo e a tarde volta às treze e trinta com animação oração aí teremos né pregação também adoração né então às dezoito horas né vai estar encerrando ali a parte da tarde e retorna às vinte horas né com a programação noturna que vai ser justamente é um show religioso com a banda flor de algodão né lá de natal da arquidiocese de natal. E toda programação vai acontecer na ilha de Santana? Isso toda programação vai acontecer na ilha de Santana né nós vamos ter ali na na quadra do nonosão né vai ser a parte principal né a parte do dos adultos né vai ser ali na quadra do nonosão e as crianças né então você que tem aí sua criança também né é tá desejando vivenciar o congresso né a gente também pensou nas crianças também né então nós vamos ter o congressinho então o congressinho ele vai ser Marcos Janta naquela parte ali onde tem né onde tem ali a feira da Fumuse ali naqueles na parte dos quiosques ali certo daquele outro lado é pro lado ali do do rio onde tem na praça na praça de na praça de artesanato por ali né isso ali onde tem a a Fumuse antigamente né que a Fumuse esse ano foi ali no na igreja do do Rosário né mas ali na quela parte também ali da da ilha dos quiosques e como é que faz pra poder se inscrever? Pronto então você que deseja participar né é tem um link em descrição certo no Instagram da RCC do Rio Grande do Norte certo arroba RCCRN você pode fazer a sua inscrição por lá mas também pode fazer no local certo então lá na ilha de Santana nós também vamos ter né a questão do da inscrição lá também então você pode fazer sua inscrição presencial a inscrição ela custa vinte reais por que vinte reais justamente porque nós temos toda uma despesa né um congresso estadual a gente sabe é que tem né suas despesas e nós colocamos esse valor né bastante acessível vinte reais justamente para que o máximo de pessoas possam também participar né que isso também é fundamental a previsão né é já de inscritos aí nós temos em novecentos inscritos né então a previsão é mil fechar os mil é participantes então vai ser um congresso muito bem participativo né então a inclusive a gente até mudou o local na início inicialmente ia ser até aqui na na quadra do Tessão mas a quantidade né a gente foi lá pra ilha de Santana então vai ser lá na ilha de Santana então vinte reais e aí importante Marco deixar cá que a questão do congressinho né pra criança a gente não tá cobrando inscrição certo então os vinte reais é só pra questão dos adultos né porque tem toda a estrutura de som né tanto do congresso adulto quanto do do congressinho né tem a vinda também dos pregadores né são duas irmãs lá de né do conselho nacional vem diretamente enviado né do do conselho nacional certo que um é de São Paulo outro aqui do do Pernambuco vão estar pregando aqui pra gente né então tem toda essa despesa então é além disso né questão de aluguel de cadeiras né toda a parte estrutural então por isso que nós estamos cobrando essa taxa aí de vinte reais. Um evento como esse ele consegue reunir por exemplo pessoas de todo o estado? Todo estado né como eu disse aí a previsão é mil pessoas né então as três diocese né estão bastante empenhadas nisso então a gente já tem um retorno positivo ontem mesmo né é a prévia já tava em novecentas inscrições né quase novecentas inscrições então vai ser um um evento bastante participativo onde todos os grupos de oração né do nosso estado estarão participando desse momento aqui na ilha de santana. E não é só voltado para quem é da renovação carismática qualquer pessoa pode participar. Isso exatamente então você que tem até mesmo um interesse né e aí de conhecer a espiritualidade da renovação carismática ele é aberto né apesar de ser o congresso da renovação carismática católica você que deseja participar viver uma experiência com Deus né que isso é o mais importante né você também é convidado a participar tá certo? Ok Danilo obrigado por sua participação só para reforçar sábado agora nesse fim de semana já sábado e domingo é que aí qual vai cedear o congresso estadual da renovação carismática católica na ilha de santana né e só para repetir como é que faz a inscrição? Pronto então a inscrição né tem duas formas né você pode fazer através do link lá da do da bio do Instagram né da RCCRN arroba RCCRN e também você pode fazer lá no local certo ao preço de vinte reais certo e lembrando né que o congressinho que é o pra criança né nós temos também todo uma estrutura né vai ter todo um pessoal que está vindo das três dioceses que já faz né esse trabalho com as crianças de evangelização né que também é importante isso daí então fica esse convite todo especial pra você. Obrigado como é que faz pra pra seguir o Instagram no caso RCCRN? É arroba RCCRN. Isso é o da renovação estadual? Estadual. E daqui de Caicó? O daqui de Caicó RCC de diocese Caicó. Ok então obrigado algo mais acrescentar? É quero só agradecer né Marcos Janta mais uma vez o espaço né que sempre que a gente solicita é as portas estão abertas então queremos agradecer em nome de toda a renovação carismática por poder né contribuir também com esse processo de evangelização né quando nós vemos aqui também falar dos nossos eventos né nós também estamos evangelizando então você que tem esse desejo de vivenciar esse congresso né nesse final de semana né cujo tema é fortalecei-vos no senhor pelo seu soberano poder né a palavra que está lá em Efésio no capítulo seis então você né que está vivendo aí uma situação difícil né que está precisando viver uma experiência com Deus né nós convidamos você também para experimentar deste amor incomparável com o amor de Deus através do nosso congresso estadual então mais uma vez muito obrigado. Aqui em Caicó RCC se reúne aqui semanalmente? Isso semanalmente nós temos os nossos grupos de oração né boa pergunta Marcos né então nós temos hoje é quatro grupos de oração nós temos um grupo de oração na terça-feira que acontece aqui na Kadosh né às dezenove horas nós temos dois grupos que acontece na quarta-feira né um lá na Barra Nova que é o grupo de oração Bom Pastor que é o o grupo que eu estou como coordenador é nas quartas-feiras dezenove horas e também tem o grupo de oração é Maria Santíssima que é lá no castelo né na quarta-feira também todos às dezenove horas e no sábado né nós também temos o grupo de oração água viva que também acontece aqui na Kadosh né pra você também que é durante a semana né às vezes a gente sabe que não pode né participar não tem como né às vezes tem pessoal principalmente pessoal que estuda né pessoal mais jovem então nós temos também o grupo de oração do sábado que é o água viva. Ok obrigado conversamos com Danila Aquino que falou um pouco aí da programação do congresso estadual da renovação carismática católica que vai acontecer em Caicó nesse próximo final E aí